O que eu falo? A vaca dá o leite. Dá o leite, mas se você não tirar, se você não tirar, não vem no latão, né? Eu nunca fui ver leite de uma vaca. Você fala tirar na hora. É, nunca fui ver. Só de bater o oi na vaca. Eu vejo o ombro, você entendeu? Eu não gosto do girpul. Do girpul. Boa tarde, Marção. Opa! Pode deixar aberto aqui? Já começou ali, Marção? Esse aqui eu tô conhecendo ele. Eu também te conheço. Esse aqui você já foi meu professor. De história, né? Eu tava pensando que a gente tinha estudado juntos. É, não, professor. Eu sou professor. Beleza, Marção? Graças a Deus. Acho que é o menino do Marção. É Carlos, né? Carlos Maurício. Isso. E o você? Amigo? É. Como é que é o seu nome? Eu sou Toninho. Toninho. Você está tudo aqui hoje. Como é que você se chama? Heitor. Heitor. Foi seu professor? Foi. É, eu tô amigado. Agora eu desmamei um pouco, né? Tira de 30, 30 vaca, 28. Isso depende. Vai parindo, eu vou desmamando, entendeu? Porque isso eu faço um rodízio. O senhor sempre mexeu com leite, senhor? Sempre. Março. Minha família toda, toda a vida. Ela mexe com gado. Eu mexia muito com gado de corte. Aí depois eu depitei no leite. Por que o senhor escolheu o leite? O leite é... O negócio de gado de corte, nós que pagamos rendamento, ficou custoso. O de corte não compensa. Porque aí o leite pode estar mais barato um pouquinho, só que todo dia... Ele chega, né? Chega. Você pega um pouquinho todo dia. Chega no fim do mês, entendeu? Você paga as contas. Agora gado de corte é custoso, porque o gado abaixou demais, né? Então, todo mês você tem que vender uns dois bezerros para pagar um rendamento. E no fim você sobra com a bezerrada, né? Porque você viu, Mek, como é que cria a bezerrada nossa? É, eu estava vendo ali. O bezerro está bem criado. O bezerro que me desmama com seis, sete arroba. Bezerrão grande. Então você aproveita, né? Você tira o leite, mantém as despesas e sobra a bezerrada no fim. E na hora de comprar o trato que o senhor está... O seu menino estava explicando ali que vocês compram, né? É. Na hora de comprar o trato, você vai aqui na região, tem um lugar certo que o senhor tem costume... Ração? Não, o trato do silo, para seca, para seca, né? Não, compra aqui na região mesmo. A turma que planta, né? Tem muito cara que planta e não tira leite. Aham. O meu sobrinho mesmo plantou lá dez saquinhas e quer me vender um pouco. Ah, sobrou. Entendeu? É, ele vai se lá agora. Aí eu já compro, né? Põe nos caminhão e já faz aqui, entendeu? Entendi. Se for para nós plantar, o que acontece? Nós ficamos sem pasto e tem que tratar do gado. E você faz algum esquema de piquete aqui? Não, não. Aqui tem uns oito piquete. Já tem? Já tem. Aí eu vou sempre pondo, né? E outra coisa agora, igualzinho a chuva. Choveu demais, vira muito barro os piquetes. Certo. Aí o trem fica complicado. Barro, vaca quebra o leite, você viu? O meu gado mesmo quebra uns sessenta litros esse dia das águas, da chuva demais. Barro demais. Ah, é? Também tem isso? A vaca não gosta de barro. Ela sente... Nossa. Achando ruim de andar ali. É, incomoda, não dá. A vaca que dá, para você ter uma noção, a vaca que dá quinze litros, vem para dez. Vira barro demais na porta do escurral. Então, aí eu acho o depitês de comprar o trato, entendeu? Você achou mais prático. É. Porque se eu tivesse uma área grande e tivesse... É duro também do silo, o que acontece? Se o povo planta o meio tudo numa época só, você entendeu? Na hora de silar, você não tem um trator. Aí chega tudo. Teve um amigo meu que perdeu, que não achou trator para silar. Passou o meio e perdeu. Aí depois compra a silo, mesmo jeito. Atrapalhou tudo. Atrapalhou, teve que quebrar o meio para debulhar. Então, o leite é um trem custoso. É um... É igualzinho o povo fala, a vaca dá o leite. Ah, dá o leite, mas se você não tirar... Aham. Se você não tirar, não vem no latão, né? É, né? E elas é tudo acostumadinha, né? Tudo, já treinou. Tem os horários certinhos, você não pode... Não. Passar uma na frente da outra. Se você mudar... O horário, o gado quebra o leite... Tem que ter horário. Tudo na vida, né? Tem que ter horário. A média de leite por dia que o senhor tira é quanto? Então, esses dias, essas barras agora, nós estávamos com 350, 360 por dia. Aham. Você entendeu? Bastante, né? Bastante, sim. Para a gente que é pequeno, né? Uhum. E só que hoje o leite é um produto da motora. Quando a gente tira a coisa do tanque, ele tem que ir embora. A uns 50, a dois. Só que o custo dele está caro demais. É, né? Ração que eu pagava R$90,00 foi para R$112,00. Você entendeu? Aumentou a porcentagem de uns 20% se for viajar. Você entendeu? É. O sal que eu pagava R$60,00 foi para R$80,00, quase R$90,00. E o leite abaixando. O leite deu uma aumentadinha no final do ano passado. É. Agora abaixou. Baixou e... Baixou de novo. E você põe no tanque e tem que ir embora, você vai fazer com ele. Não é um produto, igualzinho um milho. É. Que está... Dá para você marzenar. Você entendeu, né? Café, né? É, o leite que você põe no tanque e tem que ir embora. E outra coisa que eu acho muito errado. Você vai lá comprar ração, você fica sabendo o preço dela na hora. O leite você manda ele 30 dias, o dia que você vai acertar, que você vai saber o preço da sua mercadoria. Ah, tem isso também, né? Eu acho... Porque você manda aqui hoje. É. Manda amanhã. 30 dias. Daqui 30 dias ele fala, ó, vou te pagar tanto no litro. Você entendeu? Só que eu comprei a ração, se pô, de 112 e o meu leite vem para R$1,80, R$1,70. Eu fico sabendo o preço do leite só no dia. Uma das coisas que o senhor tira uma dinheirinha é negociar nos animais também. É, eu mexo com o negócio também. Que aí o senhor vai... Meio que o senhor dá uma olhada em alguém que está vendendo. Eu compro, vendo. Vê o gado que vale a pena. É, é desse jeito, Alfonso. Como é que o senhor faz para selecionar um gado bom? O que o senhor olha, assim? O que é as principais características? Eu nunca... Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu compro muita vaca. Eu compro muito um amigo meu no Ribeirão Corrente, o Paulinho. Eu nunca fui ver leite de uma vaca. Você fala tirar na hora. É, nunca fui ver. Só de bater o oi na vaca. Eu vejo o ubro, você entendeu? E sei lá. Eu nunca fui ver... A saúde dela, às vezes a raça que você está vendo ali. Eu nunca fui ver leite de vaca. E tem alguma raça de gado aí que o senhor, quando o senhor vai comprar, o senhor fala assim, Ixi, essa raça eu nem gosto. Eu não gosto do gir puro. O gir puro. É, o gir puro. O que é que as características dele para o senhor? Olha, como é que eu te explico? Eu não acho vantagem nela, você entendeu? Aí vai para a balança e não pesa. Você entendeu? Portanto, você vai no leilão, já aconteceu muito. Eu sair e comprar um lote de garrote e na hora ter dois giros. A que chega na pista, eles querem refugar eles. Vai para o confinamento, não dá peso, então o povo não gosta. Quem comprou. É, quem vai fechar no confinamento. Porque o senhor também pega os seus animais e leva para o leilão. Levo, eu giro. O senhor Márcio, você estava contando de cobra. Aqui no sítio aparece muita cobra? Então, aqui eu já perdi umas quatro reis. Quando fala reis aí para a turma que não entende, é uma vaca parida. Não, é, é vaca, né, assim. É vaca. É vaca normal. É vaca normal. Já pariu. É vaca leiteira, né. Que antes de ser reis, ela é novilha. É vaca parida. Aí de manhã, eu tinha comprado lá no Recanterizona, um pastor lá e trouxe ela. Pastor? É, um pastor de igreja lá. Fazia 15 dias. Ah, comprou de um pastor. É, fazia 15 dias que ela estava aqui. E de manhã, a primeira que eu chamava, ela entrava. Isso era 3 e meia da manhã. Aí ela faltou. E eu peguei a lanterna, marrei as outras, andei 20 metros para cima. Ali ela estava morta. Aí não dava mais para fazer nada? Não, nada. A cobra ia até pegar dela à tarde, né. Acabei perdendo ela. Porque você tem aqui no sítio, você tem aquele antiofísico, fala? Tem. Mas às vezes, às vezes o que acontece? Você sorta as vacas agora do barracão, né. Uhum. E se pegar agora à tarde, você vai ver só amanhã cedo. Amanhã cedo já morreu. Já foi. Já foi embora. Então isso aí, se você ver na hora, né, você salva ela ainda. Dá para salvar. Mas se tiver passado já do tempo, aí não tem jeito não. E os remédios? Você usa, porque antigamente tinha umas... Eu estou vendo, o senhor vai curar ela aí. Isso aí deve ter encostado em algum lugar, né. Antigamente, a turma passava óleo queimado. É, mas aqui nós... Para mosquito, assim sempre nós passa. Nós põe um pouquinho de negovão, né. E passa nas pernas dessas. Passa. Passa na perna dessas. O que acontece? Está muito atacado os mosquitos. Ah, esse é a bezerra agora. Já está de sete meses. O que acontece aqui? Pare. Uns 90 dias. Irmama um peito cedo e um de tarde, né, larga. Ah, faz uns 90 dias, né. Começa a largar meio peito cedo e um à tarde. Aí você vê uma bezerra dessa. Parece que é uma bezerra sorte. Então, nesse padrão aqui, o senhor consegue achar quanto nele, assim, no mercado hoje? Uns 2 mil hoje. Uns 2 mil. Eu cheguei já a desmamar aqui. Na época, ele levava no leilão e vendei por 2,500. Olha, que beleza. Sete meses só, hein? Sete meses. Está aí para você ver. E a vaca já está prenhada de novo. E é... Porque é Nelore, né? É, filho de Nelore. Porque dependendo da qualidade, eles não pagam isso não. Se for gir, cruzada, aí não vende, não. O Nelore fêmea também é o mesmo preço? Aquela lá é a chocada Nelore. A chá amarela lá. Quando fala chocada, o senhor pode explicar como é que é? Chocada, o que acontece? É o boi Nelore com vaca leiteira, né? Vaca vortada. Aí dá um choque de raça. É, aí dá um choque Nelore. Entendi. Aí você deixa isso comer e acaba... É, vai tirando, né? E vai comendo. Vai com... Acaba comendo, né? Porque já está desmamando. Aí você vê, tanto o leite é, ó, abençoado, ó. Esse cachorrinho, ganhei ele em potesina, vem na mão, vai morrendo. Aí você vê, vai pra quatro meses, olha o tamanho, ó. Mês é o primeiro... Tomando o leite daqui. É o primeiro companheiro cedo. Na tira da primeira vaca ele já vem. Já bebe um litro de leite, ó. E a tarde, ó. Aí você que vira, ó. É dele. Um litro já é dele. É, já é dele. Olha lá pra você ver. Leite é uma coisa abençoada, né? Que beleza, né? O senhor tem o costume de tomar leite? Tomo. Eu gosto muito é do quijo, né? Do quijo. Do quijo. O leite você toma mais pouco. É, toma mais pouco. Mas e o leite da cidade lá, aquele de caixinha? Ah, não. Aquele eu não bebo, não. O que que o senhor... É o costume, né? O senhor acha que é porque tem algum químico nele? O gosto dele é diferente? É porque você vê, você compra uma caixinha de leite, aí fica aí 90 dias numa partilheira, né? É, e ela dura seis meses, né? Então pega um litro de leite desse aqui, num calor, de manhã, à tarde você vai ferver ele caseiro. Vai ver, tá estragadinho já, né? É muito processo que passa lá, não dá pra saber, né? Eu acho, eu acho. E esse leite aqui você põe na geladeira, no outro dia você vai tirar, tá com a gordura por cima, você entendeu? Ele tem... É aí. Muita gordura, né? É muita gordura. Que é o que a turma antigamente usava pra fazer manteiga, né? É, ainda tem muita gente que ainda faz, né? Tira aquilo por cima, depois bate, põe sal, né? A mãe sua fazia isso? Fazia. Fazia. E outra coisa, um gado desse aqui, ó, um gado já rústico, né? É gado mais de pasto, ó. Então dá um leite gordo. O leite mais gordo ainda, né? Dá um leite gordo. Porque quando o gado é aquele holandês, eu já ouvi falar que o leite é mais fraco, né? É, mais fraco. Portanto, a maioria dos lugares que tem muita ESA, as vacas puras, sempre você pode prestar atenção. Tem algumas vacas Gerson no meio. Você já notou, não? Já. Pra quê? O leite dessas é muito curto também. Pra dar uma misturada com o dela. Pra dar uma misturada. Pra dar um choque no leite, né? Entendi. Porque o do Gerson é um leite. É, é leite que dá muita gordura. O que o senhor tem de recordação da época do pai? O seu pai teve quantos filhos? Nós vêm seis, irmão. Três homens e três mulheres. Dividia certinho, né? Dividia. Eu tenho na família do meu avô e não é a primeira vez que eu escuto, não. Seis homens, seis mulheres. No caso, nós vêm três homens e três mulheres. Parece que é Deus que escolhe, né? Ele era companheiro, hein? O que que ele... Como é que era a rotina dele? A rotina dele, eu gostava dos negócios, comprava, vendia. Igual o senhor mesmo. É. Nós criamos esse ritmo, né? O senhor acha que o menino do senhor também vai pra esse caminho? Eu acho que vai, porque pela idade dele, né? Enfrentar um... Eu sempre tô comentando com os outros. Você pode prestar atenção. O leite vai indo, só o dono que vai tocar, porque não vai achar empregado. É, né? Rapaziada nova não quer enfrentar isso aqui, não. Não, aí eu tava filmando o seu menino ali, a vaca... Não, e outra coisa. Ouvia nova ali, foi pra cima dele, né? Isso aí não é pra qualquer um, não, né? Não, e outra coisa, isso aqui... Acabou que toma um susto desse aí, às vezes ele nem volta mais, né? E outra coisa, isso aqui é doze meses e um ano. Isso aqui não é sábado, domingo, feriado... É, 365 dias no ano, não é verdade? No Natal, tudo em festa e nós dois aqui agarrados. Vocês tá aqui agarrados. É, porque nós... É... Cinco horas da manhã, nós sortamos pro merlot de vaca. Aí ela volta no curral duas horas da tarde. Aqui acabou esse lote aqui. Já é. Aí você vai numa festinha, o que acontece? Deu uma hora, você tem que vir embora. Porque se você atrasar o leite, você enrola tudo. É, né? Aí sai de barracão seis horas da tarde, sete horas. Vai meia noite. Vai meia noite. Meia noite chama esse aí? A mãe dele chama meia noite. Ah, ele pegou o nome. Pega. Chama, o trem acostuma, rapaz. Normalmente quando o gado vem, já vem com nome. Não, a maioria, às vezes a gente compra assim de algum negociante, aí não vem com nome. Não, mas a gente chega aqui e a gente põe. Porque vaca é quanto que consegue. É, você pode ver o lote de vaca, ó. Já saiu dois lotes, né? Vai entrar o último agora. Então ela já costuma ter o lugar. Já solta, vai certinho no lugar. Enquanto chega a vaca nova, nós põe o nome nela, você entendeu? O senhor estava contando que o boi é nelório. A gente pode chegar ali perto de Márcio? Aqui nós temos dois, ó. Tem um garrote. Esse aqui é mais novo. Esse aqui é novo. Olha lá a data dele, está vendo? Data? É lá na paleta dele. Ah, ali, né? 20 do nove, ó. Certo. E aquele ali? É, esse aí já está erado, né? Esse aí agora, portanto, eu vou vender ele. Vai precisar vender, passa pra frente. Vou vender e largar o garrote, porque aqui ele vai cobrir as vacas, o garrote, ele está batendo e jogando ele para o chão. Eu estou vendo que ele tem um chifrinho meio torto ali, né? Tem. Esse aí eles falam o famoso banana. Banana chama? Olha lá, o chifre, está vendo? Aham. E quando vende assim, ele já vai para o batedouro. Ah, vai. É, né? Vai. Porque já está no fim do ciclo dele. Já ficou um boi pesado, né? É. Aí você já vai para o batedouro. A carne do gado velha, ela é boa, normal, igual? O Nellore, o Nellore é muita gordura, né? Olha lá para você ver como é que está gordo, ó. Agora se for um boi helandês, entendeu? Outra raça. Olha lá para você ver a largura. Está bem gordo, né? Olha lá para você ver, está vendo? Não sei se eu vou conseguir chegar ali no meio, porque as vacas estão fechando o caminho dele, mas... Olha você, tem que ver como é que está gordo. Vai. 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 Aí, ó. Vai, rapaz. Deixa eu tocar para ver. Está com as costas largas. Aqui já deu, que já deu. Já deu. Peguei, ó. Vai. Vai, rapaz. Olha o tamanho desse boi perto das vacas para você ver, ó. É, diferente, né? Olha para você ver, ó. Ele está com quantos anos, o senhor falou? Ele vai fazer cinco anos, esse boi. Cinco anos. Olha lá para você ver. O senhor falou que mexe muito com o pessoal do... Do leilão, né? Leilão é bom mexer? Bom. Porque, tipo assim, eu fico pensando que às vezes é melhor vender, ó. Igual veio um caboclo mais cedo aí para poder... Isso aí... Negociar. Como é que eu te explico? Dá para negociar melhor, não dá? A realidade, o que acontece? Aqui na roça, a gente vende uma vaca parida, mas aí você tem uma bezerrada aí hoje, está custoso. Então, no leilão, lá você tem uma opção, né? Vai tudo embora. Lá tem mais opção. Tem mais gente que ele vai comprar. Tem mais gente. Entendeu? Vem. E aí, aqui, às vezes, o cara vai ficar chorando para baixar. Lá ele chora para aumentar, né? Um vai aumentando, o outro... E lá o que acontece? Você pega um lote de bezerro, lá no leilão vai tudo embora junto. Aqui na roça, aqui na roça a pessoa quer apartar, né? Da vez que você tem dez para vender, interessa só cinco, rapaz. Aí os outros ficam para trás. E às vezes uns bezerro bons, aí pega só a cabeceira. Ah, eles vêm, escolhem a vaca. Aí vai ficando o fundo para trás. Só as passas ruins. Você entendeu? Não veio tudo? Vai estar gemado aí, além do seu já, né? Aí vai ficando só as mais fracassadas. Então, lá no leilão, você mistura o gado, vai embora. É igualzinho uns bezerro desse aí, ó. Aí você leva no leilão, vem tudo correndo. Rapaz. Agora, se você já levar uns bezerro cruzado, aí é complicado, né? Entendi. Então, faz sentido, é mió mesmo, então. É, eu acho. Essa aqui, acho que é essa aqui que ela é mais gercinha, né? É, essa aqui é. É uma das mió raças para quem quer ter uma vaquinha só. É, isso é uma raiz pequena, né? Ela é pequena, come menos às vezes ou não? É fácil de cuidar, mano. Dá bastante leite, né? Xalana. Xalana. Cerca aí, Carlos, ó. Xalana. 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 Aí, você viu? Você vai entrando. É, você é girolando. É, você é girolando. Estemática também que dói. É? É. Ixi, Marinho. Essa é o pai que tira? É o senhor que tira? É, essa aqui é eu. Xalana. Xalana. O cara falou que ela dá coisa igual burro. O gado. O gado. O cara falou que ela dá coisa igual burro. Vocês não estão ouvindo a voz dele aqui, está sem microfone? O cara falou que ela dá coisa igual burro. A coisa para trás, o senhor fala? É, para trás, de lado. É as coisas dos dois pés. A cara estranha, acho que ela não tem preguiça, não. Você está doido. É, essa aí eu não vou nem... O que acontece aí? É muito... Às vezes é o jeito de amansar, né? Aham. Mas isso aí é igualzinho, vaca é igualzinho mula. Tem umas mais cosquenta que as outras, já notou? Ah, só de encostar nela. É igualzinho vaca. Tem vaca que você está tirando. A gente que tira leite na mão, a maioria tem a mania de encostar a cabeça na barriga dessa. Aham. E se você encostar, o que acontece? Aí dá coisa, né? O senhor vai começar com ela? Oi? O senhor vai começar com ela? Eu posso começar para você ver. O cara pode ser bom para tirar leite. Aí chega em meio de um curral que ele não conhece, você fica perdido. Verdade. Entendeu? Então isso aqui vai acabar, ó. Precisa de uma mania para ela cortar um capim, fazer um silo, você arruma dez. Aí você chega, você fala assim, eu preciso de um ajudante para ele ajudar e eu tirar 300 na mão. Ele fala para você, rapaz, hoje eu não posso. Você não acha. Não tem mão de obra mais nisso aqui. E por que que o senhor, o senhor já teve a oportunidade de ter ordenha? Eu não gosto da ordenha, entendeu? O jeito de trabalhar é ruim. É, o problema de ordenha, eu não gosto de trabalhar com essa. O que que o senhor acha que é difícil da ordenha? Ah, eu acho que a ordenha tem que ser para quem tira muito leite. Ah, tá. É, agora você tira aí 300 de leite, eu acho que dá mais trabalho esse manejo dela, você entendeu? Aham. E outra coisa, você para montar uma ordenha hoje, você tinha que ter um gerador. Porque o que que acontece? Você vai tirando leite na mão, na ordenha. Aham. Nós não temos um gerador. O leite fica o... Não, acaba a força. O lucro fica... Ah, tá. Acaba a força. Tem hora que fica até cinco, seis horas sem força aqui. Aham. O que que acontece? Aí o gado fica sem tirar leite. Agora você tem que ter um girador, você entendeu? Se acabar a força, você liga e ele tira. Mas o investimento caro, eu acho que não compensa. É, o senhor tá certo. Tem um amigo, eu até brinquei com ele. Aham. Ele chama Dino. Ele chama aí de Dino. Dino. Ele comprou três vacas, a primeira coisa foi ele, eu comprou uma ordenha. Ainda eu brinquei com ele. Rapaz, tem que pegar essa mangueira aí e bater no seu. Rapaz, tem que ter, você tira leite dessas três vacas. Rapaz, tem que ter, você lavar a sua ordenha. Pelo amor de Deus, não tem que alimento. Eu brinquei com ele, falei, ela tem que pegar essa mangueira e bater no seu com essa. Falei, se você fosse lá em casa, então, um tanto de vaca daquele, você ia pôr umas quatro ordenhas. É. Brincando com ele, nós temos muita amizade, né? Aham. Como é, Xalana? Como é, Xalana? Essa é a primeira cria dela? Não, essa já é a terceira cria. E ela é assim até hoje? É, Xalana. Quando é assim, então não arruma não, seu Marcio. Não, essa aqui já é treinada. Já é desse jeito mesmo? Essa aqui eu comprei lá em Ribeirão Corrente. Xalana. Ela acostumou comigo já. Aham. Xalana. Você estava falando que ela é... Ela está dando uns 20 quilos por dia. Eu comprei lá no Ribeirão Corrente, o Paulinho menos. A média dela é boa para o senhor aqui? Boa, para mim é. A vaca que dá mais leite aqui, quantos que dá para o senhor? Está dando 30. 30? 30 litros. 30 quilos. É, quilo. Quilo que fala? É. Mas o quilo e o litro é a mesma coisa ou não? Dá diferença, senhor? É mínima. Diferença mínima. Mas eu acho para a gente, assim, que você vê, meu gado é um gado rústico. Uma vaca aqui, ó, comendo 4 quilos de ração, 2 cedo, 2 à tarde, dando 20 quilos. Está bom demais, né? Eu consegui ver uma vaca boa. Bom, bom. Você entendeu? Vai uma grana embora no mês, né? Com ração, né? Vai. Só que a vaca de leite, como é que eu te explico? Se você não dá uma ração, não dá leite, ó. Ela vai só minguando, né? Vai minguando. Então, você tem que estimular ela. E outra coisa, você está tirando leite ali, ó. Você está vendo ali, ó. Ela está comendo, está vendo? Aí ela relaxa. E outra coisa, que eu não sei o que você sabe. Uma música baixinha. Ah, é bom? Bom. O senhor tem hábito de pôr? Oi? O senhor tem hábito de pôr? Aqui em casa, porque está faltando uma fase, não já estava ligado. O dia que você vem em casa, você viu que estava ligado? Vi. Aqui, três horas da manhã, a primeira coisa que eu acordo, eu venho e já ligo ele, na Três Colinas. E outra coisa, a Três Colinas, você é seis e meia, fala preço de leite, de arroba, de gado, preço de café. Ah, você já fica informado. Fala tudo. Já fica informado, então. É, da região aqui fala tudo. Então, nós já acostumou. E o gado também, você entendeu? Aham. Porque aqui, a maioria aqui é só eu e meu menino, o Carlos Maurício. Aham. Então, o que acontece? Então, nós liga o rádio e ele pega de um canto e do outro. E nós vamos na massa, né? E a chuvinha chegou, né, São Marcio? É. Deixa eu mostrar para a turma aqui, ó. O senhor estava falando ali mais cedo que o senhor acha que vai acabar essa profissão. Olha, não vai ter quem toca, né? Porque os rapazes novos hoje, eles nunca enfrentar. O povo hoje, rapaziada, hoje trabalha de segunda a sexta. Depois, sábado, domingo, eles querem ficar... Ficar de boa, né? De boa. E o leite não tem dessa, né? Sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem dessa. O leite é o que eu faço. O povo fala, a vaca dá leite. Ah, dá o leite. Só que você tem que tirar ele, né? Se não tirar, não tem jeito. Não tem. Então, a pessoa hoje não está querendo esses compromissos, não. O que o senhor acha, São Marcio, do seu menino ter seguido essa profissão? Olha, ele... O senhor acha que é uma boa? Eu acho, né? O senhor acha? Para mim é muito bom, né? E foi bom para o senhor, né? Foi. Para nós dois, né? E outra coisa, nós trabalhamos juntos, né? Aham. Porque muitas vezes o... Eu vejo aí, às vezes, as roças que eu vou... O pai quer até que o menino ajuda. Mas não gosta. Mas ele não quer que o menino... Ou o menino não gosta... Ou ele não quer que o menino segue a profissão dele. Né? Mas isso aqui é a primeira coisa. Se não gostar, não adianta nem entrar. Não adianta você entrar, não. É, né? Porque aí o que acontece? Você fica estressado. Porque o leite estressa a pessoa. Tem hora que estressa a vaca. Então se você não gostar, não adianta nem você entrar. E você está lidando aqui também com um animal, uma vida, né? Sem dúvida. É, acho que eu estou te explicando. Então se a pessoa não gostar... Por isso que eu acho que vai indo... Se você... Se a pessoa quiser tirar um leite, vai ter que ser o dono mesmo tirar. Porque ele não vai achar mão de obra. Ele não vai achar para tocar, não. E cada dia que passa, você está automatizando mais as fazendas grandes, né? Vai ficar só as grandes. É, né? Porque esse carrossel, você viu? Não precisa de gente, né? Só pensa no lucro, né? No lucro. Então eu acho... Muitas vezes o bezerro é criado só com soro, né? Não, tem lugar com a vaca, nem vê o bezerro. Nem vê o bezerro. Só nada criado, já toma. A hora que nasceu, já toma. Aqui ainda não, né? Aqui o sistema de seis é o sistema antigo ainda, né? Mama na vaca até te amar, né? Não, o bezerro fica bem criado. É. Isso é legal. Não funciona, não. Agradecer ao senhor de ter conversado aí um pouco comigo. E tirado um tempinho do dia do senhor para poder falar comigo. Isso é muito bom, né? E eu fiquei feliz de conhecer o senhor. É, ué. Outro dia que vocês for fazer alguma coisa aqui no sítio, me chama. É o dia que nós formamos chaves erradas? Isso, é legal. Mostrar, né? É. Essa ali daí é... Como diz o outro, é uma lida diferente, né? Aqui nós viramos que é a morte. E assim, no final dos vídeos eu sempre gosto de perguntar para a pessoa se ele conhece alguém que ele poderia indicar para a gente poder gravar um próximo vídeo. Você veio ali no Barroso, nosso vizinho? No Barroso, aham. Você já veio ali? Eu vou vir... Sábado, parece. É, sábado que vem. Uma pamonha dele. É, você já foi ali já, né? É, eu já combinei com ele. Eu acho que você tinha que ir lá no Gostinho, Zezinho. Aonde que é? Aquele senhor que você foi lá no Claraval, aquelas casinhas, lá você vai ver que interessante. Os dois irmãos, o barracão desse, é igualzinho a baia ali, ó. Um tá tirando ali de carro e o outro conversando, a cerca assim no meio, ó. Olha que legal. Você viu? E esse é diferente lá. Agostinho chama? É o Agostinho e o Zezinho. E o Zezinho? É, você pode falar que teve aqui no Marção. Aí pra você ver a novia, tá filmando? Tô. Aí pra você ver a novia, a primeira cria. Dez litro, ó. Beleza, né? A primeira cria, ó. Eu acho que antes deu embora também, eu acho que eu vou tomar um leitinho, né? Cadê a caneca, tchau? Lavei. Tira da coisa aqui pra ela. Você lavou ela? Lavei. Põe aí, toddy. Ué, mas tem até toddy aqui? Vai lá pegar ela pra você. Serviram até toddy pra você, tchau? Então, olha pra você ver esses copos aí, né? Aham. Todo mundo usa isso só pra tomar cerveja. Aqui nós tomamos leite, ó. Tomamos leite, ó. Leite. Copo stand ali. Você viu que os rapazinhos põem toddy? Aham? Ele põe com a minha cara, ué. Busca lá pra ele, cara. Leva o copo lá. Não, mas tá chovendo. Não, ali dentro, ali, ó. Não moia não, ué. Olha, já tô tomando leite com direito. Chocolate, gente, ó. Essa é a azeitona. Isso. Leite da azeitona. Você toma leite, cara? Tomo. Todo dia? Passo todo dia. Ó. Nossa. Fizando um banho aqui, danada. Aí, gente, tá servido o leitinho, ó. Ô, trembão. Eu tomo direto. Tô na roça todo dia, quase. Bom demais. É bom. Vai, já. Tá gravando? Tá. Ô, Tião. Vamos aparecer aqui no meu vídeo também, ó. Toma leite. Aí, ó. Esse é o João da Grota, gente, ó. Vem aqui comigo hoje, aqui no vídeo, aqui, gravar. O João da Grota tá aqui tomando um leite. É, ó. Eu vim conhecer essa ótima pessoa aqui, o filho dele. Esse copo é seu? Ele arrumou pra mim. Prestou pra você. Toma leite de azeitona. Leite de azeitona? Eu vim fazer amizade com esses dois caboclo aqui pra mim. Eu ganhei a semana. Ganhei a semana. De presente. Vai fazer um bigodinho de leite aí? Vamos ver. Toma aí, vai. Vamos ver. Quer que eu te filme aí? Inscreva no canal do João da Grota. É, gente, ó. Tem dó de nós. João da Grota. Entra lá no canal dele no YouTube, ó. É, ó. Vou tomar um leitinho pra vocês verem, ó. Olha só, ó. Olha o bigodinho aqui, ó. Você gostou da barba dele? Diferente, né? Colorida. É, colorida. Uma vaca meio gruserada, ó. Tá dando uns 20 quilos por dia. Ela é meio gruserada também? É, meio sangue. Mas é com holandês, ou não? É. Essa aqui eu não vi, a primeira ecri, ó.